Como é que é pessoal? Comprei uma moto nova. O que é que acham? Já estava fardo da MT-07. Daquilo depois cansa. É muita bruta a moto. Agora troquei para isto. Uma F800, GS da BMW. Impecável. Também é dois cilindros. Anda com essa porra. É um bocadinho mais pesada, mas olha. É mais confortável, tem espelho à frente, não saca cavalo. É uma moto... É outra coisa. É outra coisa. E pá, vou agora aqui parar numa bomba para vos mostrar. É com alguma tristeza que deixo a 07. Estou-me a habituar a esta. Mas pronto, parar aqui. Malta, eu sei que vocês sabem que eu estou a gozar. Alguma vez eu trocaria a minha MT-07. Talvez um dia, mas não será hoje. É de um amigo meu. Não vos vou estar aqui a dizer. Isso são pneus não sei o quê, aros não sei o quê, suspensão invertida não sei o quê. Travões bremos, só agora é que reparei. Pelo que eu já conduzi da moto, parece-me ser uma moto bem fixe. Mas é uma moto mais pesada, não tem tanta força. Tem o vidro à frente que dá jeito de subir para a autostrada. Vamos dar aí uma voltinha nela. Aqui, este grande autocolante que já está todo a sair. Porque aqui nas caixas, se vocês colarem noutros sítios, isto não vai acontecer. Eu tenho no meu capacete e está impecável. Vamos embora. Deixem-me confirmar que isto está a gravar. A moto está com gasolina. Esta moto tem uma cena boeda estranha. Aos piscas, o pisco para o lado esquerdo é aqui. E o pisco para o lado direito é aqui. Ela é ágil até. Conduz-se bem. Eu há bocado estive a puxar um bocadinho por ela e curti até. Tem ABS, por acaso não estou habituado a motos com ABS. Ia dizer que tinha uma posição relativamente parecida com a 07. Por acaso até é um bocado, só que é mais alta. Se calhar estamos com o banco ligeiramente mais para a frente. É lá. Estão, estou, 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 estou. Estou com essa merda, chaval. E a caixa, parecendo que não, dá boé da jeito. Não vale a pena dizer que não dá, porque dá imenso jeito. Ah, é para tirarem uma árvore. Estava a ver que era radar. Eu todos os dias levo uma mochila para o trabalho. Eu só não ponho caixa na 07. Um bocado pela estética. Por isso é que eu também não ponho vidro na 07. Porque eu acho que a 07 é uma moto bonita assim, completamente despida. Ela curva bem, pá. O volante roda imenso para cada um dos lados. Eu não sei que nome é que se dá a isto. Eu sei que há um nome para isto. Se vocês se lembram, mas esta moto de um amigo meu que me veio ajudar quando eu parti o cabo da embraiagem. O meu último test drive que eu tentei aqui, tentei ir a onda fazer um test drive. Correu mal. Olha, apresento-vos aqui o meu primeiro test drive. Até agora está a correr bem. Meti-lhe aqui um grande escape, dois cilindros. Melhor barulho do mundo. Nada, bato uma 07 em termos de barulho. A verdade é essa. Vamos lá ver de que é que esta moto é feita, mano. Não dá para puxar muito, está a velha trânsito. Não me apertes só se... Está ágil no trânsito. Ainda não sei se o volante ou não vai bater nos espelhos, porque ele está mais alto, mas também não está muito mais alto que os espelhos dos carros. Há uns que estão mesmo ao mesmo nível. A quente a moto, pá. Aqueceu. Olha aqui outra. Não sei se é feitos centos. Oh, já viram como ela age? Oh, olha o gajo. Ai, a mano. F***. Ai, o que é que este chavalo está a fazer? Esse calar é melhor o bazar, brother. E anda lá, desenvolva, desenvolva, desenvolva. Desenvolva. Isso. Oda-se. F***-se, mano. O pessoal não desenvolve, mano. A conduzir. Caraças, pá. E aí, a mãe foi de centos. Impecável. Bem bonita essa laranja. É lá, até... É lá. Ok, afinal isto levanta. Pronto, está comprovado. Dava para perceber que esse gajo até tinha kit de unhas. Pá, eu até devia dar um autoculante meu a este gajo. Vou-lhe falar do meu canal. Levanta bem até? Não levanta. Levanta muito bem. É, levanta bem. Pá, estou a gostar da moto, é ágil. Eu estou a gostar de tomar uma quarta dentro. Olha, nem tive tempo. Estou a chegar aqui ao meu destino. Já sabem, ponham um like se gostaram do vídeo. Subscrevam o canal se estão a curtir o conteúdo. Sigam as minhas páginas de Instagram, Facebook. Instagram é excuse me underscore bro. No Facebook é só excuse me bro. Se quiserem ver mais fotos e alguns videozinhos pequeninos que eu vou postando, é lá. É no Instagram e no Facebook. Ponham um like e olha... Hala back. Peace! Tchau! 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 Tchau, tchau.